Você sabe o que eles dizem? Se você quiser fazer coisas bem, é melhor fazer-las você mesmo. Trê-rê-rê-pão! Porra, botei fé pra cacete, hein? Coisa linda! Nossa, que jogo lindo! Númerozinho na... Númerozinho voando! Nossa, muito zika! Nossa, eu vou jogar isso aqui! Nossa, eu vou jogar isso pra cacete! Vou jogar muito esse jogo! Animal! Muito lindo, muito lindo! Adorei esse jogo! Vamos lá!